Antes de nada eu gostaria de explicar Segue agora um mosaico de imagens mil Chamada a machinha psicótica de Doutor Sim A noiva do Alequim e o malabarista Chegaram junto com a fada e o inspetro nazista Cantor, de teatro, de revista Bem-vindos a Orgiane Lista Ai que gostoso, que delícia, muito mais paulista Anunciados, o homem bala e a mulher canhão A musa do Pinóquio era bolchevista Mais deliciosa, milindrosa, pega na Suíça Pra ela era pegar rapaz E pra provar, minha querida, meu amor tão radical Eu escrevi essa marchinha para tocar no carnaval E o milênio passaria E a marchinha seguiria Sendo o caute underground Mas lá por 2020 Seria revisitada E virar hit nacional Ao, 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 ao Ao, ao, ao O timbre do Caetano é super bacana Não pense não que eu sou aí algo banana Peguei emprestado pras artes da semana Abrindo as portas da percepção